O que são raios vulcânicos? Boa pergunta! Já viu aqueles raios que causam um fenômeno bem interessante em cima dos vulcões quando estão em erupção? O que é isso? Como é que é formado isso? É uma boa pergunta enviada pelo Wesley Lima. Vamos descobrir o que é isso. Raios vulcânicos, também conhecidos como tempestades elétricas vulcânicas, são um fenômeno espetacular que pode ocorrer durante erupções vulcânicas. Geralmente se caracterizam pela presença de raios e grandes descargas elétricas que são visíveis dentro das nuvens. Durante a erupção, o vulcão expele cinzas, gases e pequenas rochas, digamos assim, trituradas. É triturada que fala? É fragmentadas, a palavra certa. Lá pra cima, né? Lá pra atmosfera. Esses materiais são lançados com tanta força e podem alcançar, assim, altitudes impressionantes. Só que quando esses materiais são lançados na atmosfera, ou seja, é tudo lançado junto. Então as partículas de cinzas, as partículas de rochas, elas começam, então, a entrar em atrito uma com as outras. Elas acabam, então, se friccionando. E essa fricção entre esses componentes, essas partículas, esses materiais, gera uma separação de cargas. Em partículas menores e em partículas maiores. Só que as partículas menores tendem a ser cargas positivas, enquanto as partículas maiores tendem a ser cargas negativas. Então, à medida que a nuvem se eleva, a nuvem de cinzas, no caso, ela se expande, essas partículas carregadas são separadas, justamente por conta da ação do vento, e também, claro, da gravidade. Enquanto as partículas com cargas positivas sobem, as partículas com cargas negativas descem. Quando acontece essa separação dessas cargas, quando ela começa a se tornar grande o suficiente, ocorre uma descarga elétrica. E justamente é nesse momento que nós vemos os raios. Outra coisa que também ajuda nisso é a presença de água nessas nuvens. A água pode contribuir para a eletrificação da nuvem, o que acaba aumentando a eficiência da separação das cargas. Quanto mais separa as cargas, mais raios vão ser formados. Mais raios acabam sendo visíveis.